Para compreendermos mais sobre paternidade, no livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, tem uma parte dedicada às lições emocionais que aprendemos na infância e como elas podem modelar nossa facilidade ou dificuldade para lidarmos com si mesmo e o próximo. Essa parte do livro descreve os três mais comuns padrões de pais emocionalmente ináveis e um, hábito, sendo, os que ignoram qualquer tipo de sentimento. Esses pais consideram a perturbação emocional do filho como algo banal, o que os chateia, uma coisa que passará com o tempo. Segundo, deixa acontecer, esses pais sabem o que o filho está sentindo, mas parte do princípio que qualquer que seja a forma com que a criança vai lidar com a tempestade emocional está ótimo. Por exemplo, até mesmo batendo em alguém. E o terceiro, inábil ou muito rigoroso, não sabem respeitar o que a criança sente. Esses pais são, em geral, desaprovadores, severos nas críticas e nos castigos. Finalmente, temos os pais que aproveitam o momento de perturbação do filho para agir como um treinador ou mentor emocional. E estes levam o sentimento do filho tão a sério que fazem tudo para entender o que exatamente se passou para ajudá-lo, encontrá-lo uma forma de não se sentir tão mal. Como explica o psicólogo John Gottman, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.